Fala pessoal, que o Dev trazendo mais um vídeo, então segue aí a décima primeira, não, a décima segunda parte do game Assassin's Creed Brotherhood né No último vídeo, comecemos a fazer essas missões aqui, se eu não me engano, essas aqui ó Templar Agents, né, fizemos uma aqui, acho que uma aqui, outra aqui por perto E agora vamos continuar fazendo elas né, completar as missões secundárias e também as Screw of Homes, se eu não me engano Essas aqui, e depois continuar com as missões principais aqui no Castelo Santo Angelo Então deixa eu rolar Tem uma logo a frente aqui, aqui ó, carinha ali Tem mel Ok, vamos salvar de novo a pele de um cidadão né, como sempre Sempre, sempre tem pessoas passando por dificuldade, vai lá Wesley e Saul né Matar, somente Nodato Mancini Ah, vou ter que correr ou não? Ah, não, é Witcher né, coelho de cavalo Ok, então, circo máximo, garanto que lá em cima né, achar um meio de escalar Aquele ponto lá do lobo lá em meio que dourado e branco, é onde consegue a armadura lá A armadura secreta do jogo Boa Se eu não me engano falta mais, é, dois, duas missões dos Romulus lá pra liberar a armadura Acredito que seja perto desse ponto ali vermelho ali Não é, aí ó Matar somente o carinha lá então Não, não, atacou o crossbow Ah, barbado, ele tá aberto no campo E aí, aí, calma, calma, calma Calma, não, senhor Já era Ué, por que eles atacaram? Não fiz nada contra eles né Os caras, ah, viram o cara ali encapuzado e já me atacaram Como eu sabia, ó, minhas reais e dentro só miséria Adivinharam? A área ali não era uma área restrita né, não tava vermelho Ah, não Ah, é? Meu Deus, velho Ah, não Que isso, meu filho Eu vou chegar aqui Ué Eu matei só ele Como que não deu? Ah, tá Tá, entendi Entendi Saquei Tinha que matar só ele durante a missão Tanto faz Vamos pra próxima Aqui Ali tá o carinha, ó Ih Tá esperando quem aí, cara Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele ainda está fora Quem? Um dos bora de porza Temos tentamos construir a resistência Ele chegou para a casa e começou a pegar a arquebos Mas por um, dito Ana Ela tem que voltar Um, só um, de um, de um Ser bem fácil de retirar Nós não podemos fazer bem acurado Ele vai nos matar se nós estivéssemos aqui, escute, eu vou correr para o próximo piloto para desenhar o seu fogo, tentem flanqueá-lo Então tá, matar o alvo em menos de 40 segundos usando a Glameoputa Meu Deus Deixa ou basta Ah malandro Ah deveria, deveria meu filho Ele está lá, em mim Eu, eu, eu Eu, eu Ah, esse aí foi meu filho Vem aqui, dame um barco, bela Eu estou com você Onde ele foi? Onde ele foi? Onde ele foi? Em mim Ah, droga Não consegui, de novo Ah é, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vai, vai pro lado, vai pro lado Isso Agora vai Ah é, tu quer brincar de arma? Toma, desgraçado Quer brincar de atirar, né? Quer brincar de atirar, né? É, vai fechar o que ali, cara? Ai que podre Tinha um óculos aí, não consigo fechar Tá, de novo falei Tá uma merda Mas vai melhorar Próximo Próximo Aqui Cansou tio Dia duro hoje, hein? Aqui ó Mais um cidadão em apuros Uma dama E alguém bateu nela Uma dama Dota Dota Hasn't he hurt me enough? I will not touch you What happened here? Auguste My beloved husband He believes He owns this neighborhood The Borgia have given it to him He once made signs for the shops in the district But now he posts lies for the Borgia And hurts those who stand in his way Like you Where is he? He spends his days locked in his workshop But I may know how to go them out Mas eu sei Tá, matar o alvo com a lâmina oculta Tell down the signs you posted throughout the district His pride won't stand for it Grazie Ok, um jeito de chamar a atenção dele então Ah, agora é diferente né Só chegar no alvo e matar né Agora tem que destruir os leteiros Ok, são cinco deles A esquerda é o mais perto aqui Pela Não distante Não distante Oh Não distante O Silêncio Sinto muito meu filho Não vai olhar mais isso Minha impotência Toil... Tensão Eu pensei isso Que rapaz Ah, tem um aqui pertinho Opa! Tem um touro bufando ali. Aqui tem mais um. Olha a localização dos panfletos, né cara? Nossa, bem difícil para o pessoal ver. Vai pro lado direito. E o último tá lá então. Não, 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 não. Ah, é isso aí, galera. Agora vai surgir um ponto ali. Ali ó, como eu sabia a localização aqui. Quem já está tirando as minhas... As minhas... Eu quero ele morto. Não, não mata. Eu vou matar. Já era, Magrão. Request empate. Request empate. Request empate. Vai, igualzinho, né? Tamanho da barba do cara. Parece um anão, né? Parece que ele anda no The Witcher lá. Como é que é? Sei lá, esqueci o nome. Aí, show de bola. Tem mais uma? Tem mais uma? Acredito que não, né? Tá, então vamos fazer isso aqui do Homulus. Layer of Homulus. Mais um. Mais um. Souro. E aqui tem mais um. Ué? Ué? Ué aqui? Ai, a parte de baixo. Show de bola. Bem escondido. Piper... 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 Nigel. Ah, essa aí é só chutar. É tri. Essas missões, cara. É muito massa. Uou. Esgoto. Ué. Defender. Leader of the Pack. Ah. Tá, não perder. Menos que 10 quadrados de vida. Quadrados de vida. Quadrados de vida. Quadrados de vida. É triângulo, né? Triângulo, não. Triângulo, retângulo. Ali, ó. Ah, agora os cadernos estão aí, né? Ah, agora os cadernos estão aí, né? Eu apenas falo o nome Romulus, e eles obedecem. Verdeck. As nossas profecias mudam, então, como foi previsto. juntos, nós vamos criar uma nova harmonia religiosa. Assassino! Mobilize seus seguidores! Engraçado, né, cara? Eu já andei, percurei o mapa inteiro e encontrei um lobo e esse cara ali com um traje de lobo. Que inveja, né? Vamos lá, não vai fugir não, meu filho. Você está terminado, Thronzo. Oh, não! O cara ficou me esperando ali. Ah, malandro. Acho que eu ia ficar brigando contigo. Ah, o cara espera ali, ó. Não! Não! Nós temos que matar o assassino. Romulus comandá-lo! Ah, que tranquilidade do resto, né? Só... Pode vir! Não deixe ele pegar a mão esquerda! Entrevá-lo para Romulus! Não deixe ele pegar a mão esquerda! Seja, vamos purificar nosso raio! E aí? Qual é que é? Se chama mais? Mais asas? Outros são um nível ainda. Pode vir. Nice. Ah, não vai ficar tudo lá. Não pode soltar a faquinha, ele está aqui! Cadê o líder? Nossa, uma dele ali, mandei meio efeito de cake ali. Ah cara, e aí meu, vai correr para onde agora? Vai virar homem, vai lutar ou vai correr? E aí, e aí... Ei, pegue ele! Galera, magrão! Comigo é assim cara? Por onde, por onde, por onde? Ah, agora me perdi! Um tesourinho aqui! Ah, não estou vendo uma linha que tem que seguir cara! Ah, não estou vendo uma linha que tem que seguir cara! Ah, não estou vendo uma linha que tem que seguir cara! Tá, um por aqui, um aqui, subir aqui, né? Mais perto que tem que subir! Passo por aqui, aqui... Ah, malandro! Eu não vou perder meu tempo com vocês! Ah, droga! Galera, para eu pular onde? Ali, ó! Aqui é o right para pular, ó! Aqui é o right para pular, ó! Ó, as carinhas ali no outro lado! Tem uma bandeira ali, bom saber! Ali velho? Oh, rapaz. Ué, ele é louco, hein, cara. Aí, ó. Até que enfim, hein. Vamos! Olha! Olé! Haha! Pra onde? Pra onde? Pra onde? E você, meu irmão! Pra onde? Pra onde? Aqui! Hahaha! Perdei meu tempo com esses lobinhos aí. Quero pegar um lobão, cara. Líder. Seu fim está à mão, assassin. Será? Abraça o Romulus! O matá-lo! Só o Romulus pode lhe garantir! E o matá-lo! E o matá-lo! E o matá-lo! No! Ah! Ah! Romulus pode lhe garantir! Ah! Não tem chance Dê-me a caixa de corda. Tudo que eu lhe darei é morto. Mas... Força-o! Bom, nada, né? Retiro o que eu disse. Nem graça. Olha lá, tem uma bandeira lá. Bom saber. Como o cara vai pegar? Mergulhando por baixo, né? Do outro lado não tem. Não tem nada? Nada mais? Vamos seguir então. Mas não é por aqui? Não. Eu acho que é por aqui. Malaya, aquela cachoeirinha ali. Aí... Tem um baú lá em cima. Vou pegar. Tomara que é um item... Item raro ali. Ah, tá bom. O dinheiro nunca é demais, hein? Clean the treasure. Oh! Silver ore. Opa! Ah, não. Aqui tem mais um. Aí... Que que silver? Aquela roupa... Aquela marca de roupa, né? Aí... A penúltima então. Pergaminho. E ali é a saída. É. Ali é o zoom. Um. Ah, olha só, velho. Que massa o desenho, ó. Continuação. Ah, ó. Um pilar ali. Parece daqueles negócios dando. Nossa, velho. Que louco. Ó, penúltimo. Falta mais um só então. Duolsa. Plum bear. Plum bear. Show de bola. O próximo é lá no Vaticano Distrito Vaticano Ah, tem mais uma missão aqui Da Cristina Ali, ó Ali tá a moça Será que o Alex vai conseguir Reencontrar com a Cristina Ou ele só vai Ser lembrado Dos momentos O único amor do Do Ezio É bonita mesmo É preferência Ezio! O que você está fazendo aqui? Eu só vim para a Firenze Olhe em você Beleza como sempre Mas... Oh, Ezio Eu... Há dois anos E eu pensei de nada só de você Oh, mas Ezio O que é isso? Eu estou engajada para ser casada Oh, é Samir Meu pai continuou me pedindo para escolher Eu pensei que eu nunca iria ver você de novo É o Manfredo! Ele vai matá-lo! O que? Ah, tá Entendi Ele vai derrubar eles até o fim da nova ponte Quem é o Manfredo? Minha fiancée! Ah, 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 ah! Save Christina Fiancée Manfredo From the Glendus Ok Tomara que seja mais bonito que o Ezio, né? O Ezio não vai se sentir tão... Menos pesado, né? Ah, é triste Ah, é salvar o cara Que vai casar com a Latamina Ah, é triste, né? Fazer o que? Eu vou te dar de volta, eu sinto Ah, é muito tarde para isso agora Ah, só tem a Lan, não tem a Altazara É uma vez que eu caí Eu ia ter o dinheiro para você hoje Ei, que diabos que o Caney lhe! Ah, é padrinho Ah, 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 não! Deixe-me ir! Ah, e tu vai nadar um pouquinho, meu amigo Tu vai nadar Grazie, Messeric Grazie, Messeric Tu não sabe como perto Uou, ei, espera O que você está fazendo? Você ama ela? O que? Você ama ela? Christina The woman you're about to marry Yes, I do I swear I do Kill me here And I will die still loving her You are never going to gamble again Never You will be a good husband to her Or I will hunt you down Kill you myself Ih, bota a pressão Bota a pressão Esse Não faz mais nada The last kiss He's fine, you'll make a good husband I made sure of it O que? O que? Ela segura em mim Isso Que massa, cara Isso aí Best man É, você não foi dessa vez É, você não foi dessa vez A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eles são ignorantes! Nós somos enlightened! O que a savagery vai levar o povo para a igreja da igreja! Godspeed! I am not sure. I am not sure. You have nowhere to run. What a fool! You wade war against the very instrument that prevents the people from overthrowing order! Your order! There is no order at all! O que é isso? NPHO martir! Futei-se! Futei-se! Futei-se em assurtais. Futei-se em um amor. Aqui tem um sorriso. Tchau, tchau. 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 Ah, tem que ir pra lá. Ah, tá. Ah, droga. Eu nem vi o cara ali, cara. Vai, nem vi que tinha um cara ali. Que merda. Nada, nada, nada. Já era. Não esperar nada. Ali, olha o Cesar. Passou, viu um corpo no chão, não deu bola, né? Eu quero ver o Papa. Sua divindade espera você no top do castelo, em seu apartamento. Ah, tá, tá. Sai do meu lado. Rodrigo Borja é o Papa mesmo. Ali, passou por dentro da grade, cara. Será que é o poder dele? O poder do Bug, meu filho. Aí, agora. Dá pra ir por aqui, né? Ah, não cansa. Achei que ia alcançar. Não tem nem uma maneira de se... Por baixo, por cima... Não me viu. Ah, tem uma... Tem uma bandeira lá em cima. Ali, ó. Não. 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 Rapaz, do céu. Droga. Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Apesar que eu já perdi aquela... De atingir 100%, né? Mas não dá nada. Aí. Vamos de novo. Ah, vai se foder. Foda-se. Cara, não conseguiu agarrar ali, cara. Ah, aquela chave lá. Tá, encontrar um caminho até... Upper Dining Room. Essa é o que é a sala de... Eu não entendo. Eu pedi um barco fresco de La Cantarella na noite. Eu estou muito desculpada, minha senhora. Mas o Papa tem o que levado. Onde está o Papa? Ele se encontra com o Cesare. É estranho. Ele não me disse que o Cesare tinha voltado. Ok. Essa mulher me dá muito problema. Por que eu não estive nas estrelas? Que família que esse Papa tem. Não, o que é que eu fui fazer, velho? Não, o que é que eu fui fazer, velho? Amor. Amor. Tá, tem que descer aqui. Ok. Pra lá. E é só se embalar. Opa, aqui não deu. Boa. Ah, é por aqui, eu acho. Tem um caderninho esquerdo lá. Ah, é por aqui, meu filho. Posso aí me ver? Retinho. Subir. Esquerda. Aqui. Ah, eu queria ir no quarto lá em cima, lá onde tinha os quadros. Não, tem ninguém aqui. Só tem um carinha lá em cima, ó. Ah, por aqui não dá pra subir. Tá, e agora? Ah, aqui, ó. Tá, mas por onde o A? Ah, por lá, aí, ó. Fica aí, meu filho. Uou. Pá. Ah, ah, ah. Lá 10, lá 10, lá 10. Aaaaaah Pulado, vai indo pro lado Tô com medo que aquele carinha que tá indo lá, do lado me veja Acho que não vai ver Tá, aqui ele vai escutar uma conversa, eu acho Aí, ó Ali, ó, várias maçãs ali, ó, véi Bem vermelho O que aconteceu aqui? Eu não sei o que você quer dizer Minhas fundas, minhas troupes, vão Finanças dificuldades Têm todos nós, até aqueles com a armada Você quer me dar dinheiro? Não Eu não Então eu vou usar a piece de Eden Para conseguir o que eu quero A sua ajuda não é necessária Isso foi feito abundante para mim É Você sabe que o Barão de Valois É morto Não Você O que razão eu poderia ter que matá-lo? Ele está procurando contra mim com o meu brilhante triturista, Capitão General Eu não tenho para isso Sim Os assassinos mataram ele Mas por que você não deixou eles? Como se eu pudesse Não foi a decisão minha para atacar Monterigione É a sua É a sua É hora que você levou as responsabilidades para as suas ações Minhas conquistas Mesmo Mesmo a interferência constante de falhas como você Você não vai para nenhum lugar Eu tenho a peça de Eden Sai do meu caminho, velho Eu lhe dei tudo E ainda não é suficiente Cesare Ele intende te matar Ihhh Falação Boa Muito boa Você não vai ouvir a razão O padre Você não vê? Eu Eu combate tudo isso Eu Viro Mas eu prefiro Estou Eu pego! Se eu quero que você morre, você morre! Onde está a peça de Eden? Stop! Eu sei onde está! E você não me disse que ele tinha pego? Cesare, é eu, sua reina. Você é minha irmã, nada mais. Onde está ela? Você nunca me amou? Onde está a peça? Diga-me! 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 Nossa, é louco muito descontrolado, muito emotivo. Não vou matar ninguém, então. Ok, Cesare, estou passando. Eu quero a peça! Tem um reloginho. Eu quero a peça! Diga-me a peça! É minha, não é sua! Eu quero a peça! Droga, não é pra matar ninguém! Eu quero a peça! Matou o cara mesmo, matou o Diborgia. Não conseguiu matar ele né Ezio. Eu sei, eu sei onde esse bastard vai. São Pietro. O pavilhão na corteira. Obrigado. Tá, saiu do castelo. Por baixo, então. Esse é tudo, será? Aham. Oh, rapaz. Olha quem encontrei. Eu vou vir para você. E agora? Cesar e Borgia. Ah, não é Cesar. Achavam que era Cesar, velho. Vai, vai, vai. Ué, ué. Deu bug aí, não conseguiu. Ah, é por aqui, velho. Ué, ué. Ah, olha só, velho. Como eu vou subindo aquilo ali, cara. Foda-se. Foda-se. Não sei se é por aqui ou por aqui. Não sei se é por aqui ou por aqui. Olha lá o cara. Ok. Não! Olha só que morte horrível, velho. Não sei se é por aqui ou por aqui. Ali, ó. Aham. Não sei se é por aqui ou por aqui. Não sei se é por aqui ou por aqui. Sai da frente. Ai, ainda não está disponível, cara. Merda! Não tenho nada de bomba de fumaça para piorar. Olé, achou que ia me alcançar, né? Ah, descobri um jeito de esquivar daquele que corre mais. Ah, tem que ficar no ônibus. Então tá, vamos matar essa galera aqui. Pode vir então, pode vir. As magrelas aqui são fáceis. Toma! O resto não vai entrar. Esperar um pouquinho. Aí. Eu não tinha entrado nesse lugar aqui antes, cara. Ali, ó. O que é esse negócio aqui, cara? É só. Tá, atualizei agora. Atirar nele. Tá, não tem nem como interagir. Tem que agir um tempo. Aí, agora sim. Ali? Como eu não sabia que tinha que apertar o bagulho ali? Ah, exato. Você? Você está procurando por isso? Isso acaba agora, assassino. Minha espada vai levar sua vida. Não vai não. Olha o veneno. O veneno tá fazendo efeito. Ali, cara? Uau, que massa, velho. Ainda por falar. Não! Não! A lavar na vida. A Oak. Não perdi nenhuma vida. Lá vai eu de novo. Lá vai ela. Agora! She is. Morri. Ali, ó, cara, que loucura, velho. Ah, ai da. Não! Morri. O que é isso? morri o que é isso velho como usa isso aqui velho o que é isso é isso é isso Ah, tá segurando, amplia o raio de dano, né? Que massa, né? Ah, vou fugir. Muita pelão essa massa aí, cara. Não era por aqui? Ah, Escape the Area. Tá. Isso aí é por onde eu entrei lá. O cara tá mandando a área e tem que escapar, velho. Rapaz! Pronto, né? Caraca! Ah, tem que sair... Ah, tá. Tem que sair todo o bagulho aqui, então. Vou marcar aqui, então. Ah, tem que sair. Ah, tem que sair. Ah, tá. Ah, tem que sair. Vamos lá então. Já era. Uh! Ah, é meio difícil perder nenhuma vida, né? Porque quanto mais tu usar a maçã, mais vida tu perde. Vamos lá então. O cara tem que ser meio bom ali. Agosto de 1513. 1513. Rodrigo Borgia está morto. E o César? Pois é, mas uma liga. Nós não devemos lhe assustar os seus seguidores. As próximas semanas são críticas. Com seu apoio, nós estamos procurando. Os meus homens vão patrolar a cidade, mas nós talvez precisamos de uma arma. Nós temos uma. Destrói. O exército do César levando ele. Ah, tá. Contra-ataque. Show de bola. Ah, não posso usar nenhuma arma enquanto eu estiver usando uma maçã. Que apelação essa maçã aí. É só um fragmento, né cara? Imagine... Ah, todos juntos. Você deve encontrar eles. Eles estão em todo lugar e em todo lugar. Eu não me importo como você faz isso. Nós não podemos em nosso próprio, senhora. Você deve nos ajudar. Eu estou mal, você idiota! O Miconetto vai logo estará aqui com as minhas armadas. E então você vai ver como rapidamente os assassinos vão... Você se desculpa, César. Guarda! Só sabe o que ele está, né? Guarda-se, guarda-se. Que... Sorceria é isso? Agora, vai. Vou back para eles. Ah! Estão lá. Agora, vai. Agora! Arra-se! Ah! Não! 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 Não, não, não. Não, não, não. A cardinal revealed under stress that Cesare plans to meet with Templar loyalists in the countryside. The cardinal departs for the meeting tonight. I will follow him. Ok, vamos lá então. Sim, Hedge. Ah, agora é só com a maçã, agora é só com a maçã. Ah, agora é só com a maçã. Tá, o que tem que fazer aqui? Ah, não posso? Ah, tá. Entendi. Só seguir ele. Vai usar o cavalo? Ele me veio e abre os braços. Oh, cavadinho. Cadê? 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 Acabado. Venha. Al, deixa eu desembodir. Ali está o César, César. O Orjaman has become tainted. You will regret this decision. Assassino, run! Iron Man promised you their blood, but as soon as you need help, they turn against you. Guardes! Ah, vai se fudê, cara. Vem lutar, César. Pode vir. ... 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 Vámonos! 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 Deus, abençoe meu assassino! Eu o peço! Ele é feminino! Demorei até, cara! Lá no Bartolomeu! Meu irmão me diz que o Cesare ralheu seus melhores soldados em frente da porta principal, em Roma. Sabe os assassinos. Nós nos enfrentamos juntos. Vá lá no Lavolp, o Lavolp vai ajudar combater os ônibus do Cesare Opa! Opa! Aqui tem um negócio oculto, ó! Secreto! Opa! 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 Como? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Ele acha que é um deus então Olha o Leonardo Vai pedir para o Leonardo guardar ela A próxima Vai prever um futuro? O que é isso? 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 Opa O que é isso? 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 lugar vai conseguir o que eu passei lá no topo eu tava a pé a certo de um cavalo lá no começo aí não viu fui a pé castel viana a área restrita o beleza não dá pra ir por ali errei e lá por aqui não vai dar a droga o lixito Que diabos! Não! Me marca! Não! Agora! Vamos! Nossa! Toma! Não vai viver! Não vai viver! Eu tenho ouvido essa Alevóquia com a Asso de Navarreza. Me viram! Boa! Boa! Essa foi boa! Passei correndo e ninguém conseguiu me pegar. Ou vou por aqui? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! O que o Cesar vinha fazer aqui cara? Não cara! Que isso? O que é 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 isso? Viva o inimigo! O Senhor me abriu, como o Senhor me deixou de ser de frente, para todos ir nos livrarmos, você vai tocando barras. Vamos avançar. Pronto! Pronto. Pronto! 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 Não vai fugir! Não vai fugir não! Trim the tower! Ah, tem que subir! Tô tudo detonado, mas tem uma escada intacta aqui, né? Show de bola! Tá valendo! Não vai fugir! Oh! 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 Ficou! Ah! Ah! A gente consegue! A gente consegue! Ah! Não conseguiu! Ah! Ah! Ali, ó! Mais uma torre! Até que o Finn louco tá lutando, né, cara? Só falava guardas, guardas, guardas! Pelo menos! Ah! Não, não pode! Ai, tatu, meu filho! Ah! !!!! Tão dançando, hein, galera! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, um, dois, um, dois! Ha! Puta! Que porra, né? e eu ganhei que eu ganhei e eu ganhei e vamos ver se vai dar certo agora reiniciar o game a tomar que teca imagine cara cara grava nos vídeo inteiro né para deixar o game completo no canal e chega nessas partes bug impede o cara de terminar a barra aí é é triste né cara a 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 e a a a a rocha rola tau eu fui lá César! As ruas se tornam! Não há onde para fugir! Venha então, Ezio! César! Você é o Márcio! Eu vou conquistar todos os inimigos! Eu não posso morrer! Fortuna não me matará! Eu sou o melhor lutador que já viveu! Vá! Vá! Isso acaba nunca me matará! Dando a porta, nunca me matará! Roma! Italiana! Espanyola! Eu vou continuar por você! Aí, cada coisa, cada ataque eu vou tirando um pouco da armadura dele Ah, eu odeio quando os caras ficam só defendendo Ah, mais um Aí, ó Show de bola, velho Põe um filho nesse cara aí Só se for no outro mundo, né? Nenhum homem pode morrer! Ó, o Ezra ainda foi legal com ele, né? Nossa! O trono foi meu! O que você sabe? É, o que ele quer dizer com isso, né? Você não pode me matar! Nenhum homem pode me matar! Ah, isso aí não pode morrer! O que você sabe? Vou me matar! Ah, então é no poliseu que ele guardou, então. Requestem empate. Nós temos isso. O Colosseum. Vamos. Nós podemos estar lá antes do dom. Espera, tem alguma coisa sobre essa porta. Eu não acho que eu vi uma ponta. Deixe-me fazer uma análise. Ótimo. Então, nós precisamos de um tipo de clave futurística. Parece que abrir com um mecanismo verbalmente atrapalhado. Eu nunca vi nada disso. Você quer dizer que precisa de um passaporte? Procurem chamar o 5º Beethoven. Oba! Lá vai o Ez de novo. Ez é o 10, vamos lá. Olha lá, 10, vamos lá. Nós temos que encontrar aquele passaporte. Ezio sabe a resposta. O problema é que ele está morto. Eu não acredito que estamos estados aqui. Então, tem que lá fora averiguar o que aconteceu. E aí, talvez isso tenha algo a ver com isso. Pior... Tem um monte de sinais, né? E letras, números, sei lá. Oh, meu Deus. Oh meu Deus! O que? Deus! Diz-nos já! Eu sou! O Tetragrammaton! Os nomes 72 de Deus! Vejam? Todos estão dentro de três versos. Exodos 19-21. E, veja isso, você vai gostar disso. Se você arrangir quatro letras em nome de Deus dentro de um triângulo equilateral, os valores numericos adicionam ao mesmo número. 72! Você está absolutamente certeza sobre isso? É por isso que eu digo isso de novo, Rebeca, sim, mas eu ainda não consegui o KICKER. A construção no Colosseum começou no ano 72. Eu acho que nós temos nosso passaporte. Sean, vá pegar a van. O Sean ali deu uma de nerd supremo ali, né? Tá louco saber disso aí. Coliseu, chegar no Coliseu nos dias atuais. Ai, já vou. Eu acredito. Vamos lá. E, 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 e? Imagina por dez, vamos ver isso aí nos dias atuais. Ele já viu mesmo, né? Tchau, gente, eu... Ah, esse é uma última coisa que eu tenho que olhar para o lado. Nossa. Tem guardas lá embaixo? Será? Não tem. Não era pra descer. Ah, é por ali, ó. Ah, é? Ah, é? Ah, é? É? Ah, é? O que vai mudar isso? Onde está Elvis lá? Ei, talvez essa vez nós vamos ter sorte O que é aqui? O que é aqui? O que é? O que é? O hidrogeum tem o caos de gladiadores e a máquina que os elevou para a base. O todo o que você está no momento estava aberto pela arena. Bom saber. Não. Eu não preciso de atenção do que o Shawn falou. O que é? 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 É triste esse ângulo, é cara. A câmera inverte de uma maneira que não tem como, cara. Acertar de... Tentar acertar fácil. O que é isso? Aí... Tem que enfim... Alí... O que é? O que é? O que é? É, sim. Não vai ser tão fácil. Os templários, se acabar com os templários, não vão saber disso aí. Ok, eu volto em um lugar familiar. Ok, eu volto em um lugar familiar. Ok, eu volto em um lugar familiar. Quem é você? O que está acontecendo, Desmond? Nada. Vamos lá. Olhei ela de novo. O que está acontecendo? No começo, nós colocamos nossas verduras para o arroz, para a ferramenta, para a ferramenta, para a memória dos homens. Estas provaram coisas impermanentes. Cleansados por fogo. Cleansados por famílias. Cleansados por flores. Todo o mundo é inocente de novo. Inocente e ignorante. Entendi tudo. Mais uma porta. Mais uma porta. Mais uma porta. Mais uma porta. Acho que encontrei uma entrada. Ok. Mais uma porta. Que massa, né? O Ezio se mata para chegar na colonização. E eles lá acham um outro jeito de entrar bem mais fácil. Mais uma porta. Tudo bem? Aqui? Não. Vou subir. Aqui, ó Nossa, como eu não vi isso Olha só o lugar Cara, como isso tem embaixo no Coliseu, velho Alguém tá batendo Ah, são uns amigos deles Aí é o que eu falei, ó Cara, olha o nível de detalhes disso aí, velho Olha só, velho Arquitetura disso aí, cara Rapaz É parecido com a gente, né? Olha lá, ó O que será que é? Olha só o tipo de elevador, né, cara? É um elevador, é só um suporte ali Rapaz Nós não construímos eles para ser inteligentes E agora eles são a nossa última esperança Você é eles Você possui o potencial de entender Mas você rompiu as ferramentas Ou se tornou contra um outro Nós destruímos o que pudéssemos Vávamos o que não pudéssemos Vávamos o que não pudéssemos É, vai ser difícil Ah, velho Não vai conseguir subir, Ezio? Ezio Désimo Aí, ó Não sei se eu vou conseguir ascensar por aqui Aham Nossa, nunca mais Ah, cara Não, velho Que isso Aham 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 As palavras, a sabedoria, mas não a vida, quase que tivemos a possibilidade, mas o tempo, o tempo nos derrota. Nós podemos distrair-lo, nós podemos ver o próximo. Ele não tem o esquerdo quando ele atreve o esquerdo. Mas o caminho dele é tão longo. Sua estamina, não terminada. Nós não podemos evadirá-lo, não para sempre. Ah, essa parte aqui é difícil, cara. Até que enfim, até que enfim. Olha só. Isso não foi nas blueprints. Desmond, saia aqui. No meu caminho. Olha só, cara. O que é que isso seja, não faz nada. É um fim morto. Ali é onde o ar da maçã. Não estou tão seguro. Agora vai descer. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Caraca! Se você quer nos matar, irmão, você terá que tentá-la mais mais difícil do que isso. Nós estamos aqui. Olha só o lugar Que massa Deixa eu ver Deixa eu ver Vou ver aqui Deixa eu ver Ok, 72 72 Ha 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 It's over After you, I think What a smart guy You guys have to see this This is amazing It's amazing Nossa, velho Ali onde o Ezio guardou The apple seems to be in the center Time to find out where those temples are Okay, yeah, go on O que é isso? Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. O que é isso? Se você pegar todos eles, você pode ter um poder para a plataforma central. Ou você pode causar esse quarto para virar um espacial alienígena e voar... A cem anos eu poderia falar e ainda você não nos conhece. Você com cinco sentidos. Nós com seis. O que nós mantivemos de você. Para ser seguros. Agora você nunca pode saber. Só tenta... Rasp. Você pode ver. Olhe. 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 Ah, mas está brava? Ah, caído. Rapaz do céu, e agora? Ah não, está de sacanagem, né? Até que enfim, até que enfim. Aleluia! Ou pensá-lo, ou algo. Você sabe que você pediu a coisa correta? Eu sei isso, eu sei esse símbol. Isso é um cap de Phrygian. Isso significa... para liberdade. E isso, é um Mássonic. Agora, esses dois se juntam apenas em uma vez. O que está acontecendo? Eu não posso mover. Sua DNA se comuniza com a Apple. Você está activado. Ah, deixa eu ir. No dia 72, antes do momento de desperdição. Você, a birth de nossa loira e a loira de nossos inimigos. O fim e o início. Quem nós aborçamos e honra. A final jornada começa. Há uma pessoa que vai acompanhar você através da porta. Ela não está dentro de nossa mão. A cruz está aborçando o horizonte. O que você está fazendo? O caminho deve ser aborçado. Você não pode escapar de sua parte em isso. A escala vai ser equilibrada. Você tem que matar um. O que é isso? Não, não... Fez o seu struggle! Não... 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 Não! It is done! Only she remains to be found! Awaken the Sixth! Não! Falou! Putz, cara! Não, velho! Que isso, cara! E acabou! Paca, que final triste, velho! Não dá pra pular? Vou esperar terminar, então. Aeee! Terminemos, então, o game Assassin's Creed Brotherhood. Mais um Assassin's Creed terminado aí no canal. Se não me engano, o terceiro, né? É o terceiro game aí. Agora eu vou me focar só no Origins, né? Que foi lançado aí na última sexta-feira. Já vinte e poucos aí do mês de outubro. Então, valeu! Muito obrigado aí pelo seu tempo aí que tem assistido e acompanhado a série até aqui, né? Muito obrigado mesmo! Valeu aí! E até a próxima!